As contratações pesadas do Campeonato Brasileiro Comentaristas debatem os jogadores badalados aí Só contratações pesadas bombásticas Faz um quem é melhor nessa contratação Vamos para o vídeo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo Bom, vamos entrar então aqui no nosso futebol A gente tá no meio de uma janela que promete ser das mais pesadas Se não a mais pesada da nossa história no meio do ano A gente sabe como o clube se transforma durante essa janela Flamengo de 19, por exemplo Era um time antes e foi um time depois da janela E essa já tem jogadores bem impressionantes A gente listou alguns aqui para ilustrar o nosso estúdio Como o Bernard, que pode fazer a sua estreia hoje pelo Galo Como o Felipe Coutinho, jogador de Copa do Mundo, de volta ao Vasco O Felipe Anderson, jogador que podia seguir no futebol europeu E decidiu vir jogar no Palmeiras O Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians Agora goleiro do Cruzeiro O Thiago Almada, campeão do mundo com a Argentina Novo reforço do Botafogo, vai disputar as Olimpíadas Thiago Silva, o maior zagueiro brasileiro do século De volta ao Fluminense Vamos falar um pouco sobre esses reforços e sobre essa janela Já estrearam, já entraram em campo Nesse fim de semana O Igor Borduk, pelo Bahia Foi titular, atuou os 90 minutos O Cássio Não é isso não, né? Não é isso não Queria mostrar os jogadores que já estrearam Que já entraram em campo Pelo Bahia O Iago Borduk O Cássio já jogou pelo Cruzeiro E jogou bem Ele levou um gol, mas ele jogou bem Na vitória sobre o Bragantino O Matheus Henrique Que entrou aos 22 do segundo tempo O Lautaro Dias Que também entrou aos 22 do segundo tempo Tanto o Matheusinho Como o Lautaro Principalmente o Lautaro Jogaram bem E o Cássio foi bem E agora a gente vai mostrar pra vocês O que vem por aí Esses são os que já jogaram E a gente vai mostrar o que vem por aí Divididos por clubes No Galo Bernardo Lianco E o Júnior Alonso Também de volta ao Clube Atlético Mineiro No Botafogo O Alan O Thiago Almada E o Igor Jesus Alan já vestiu camisa da seleção brasileira No Corinthians O Hugo Souza Que pode fazer sua estreia hoje Assim como o Alex Santana E o André Ramalho Um zagueiro que não foi anunciado ainda Tá aguardando a regularização No Cruzeiro Cássio Caio Jorge Matheus Henrique Wallace Jonathan Jesus Lautaro Dias E o Fabrício Peralta No Fluminense Thiago Silva E o Kevin Serna E contratou o Inácio Tá passando ali embaixo agora E acabaram de fechar com o Inácio Zagueiro que também vem do futebol peruano Mas do esporte em cristal No Grêmio O Gemerson O Monsalve O Aravena E o Matias Arezzo Não foi anunciado ainda Mas o GE já traz a informação Que tá fechado Que vem do Granada No Palmeiras O Augustinho Giai Que vem do São Lourenço Felipe Anderson E o Maurício No Vasco O Felipe Coutinho O Souza E o Alex Teixeira Cara Tá se desenhando Uma janela Forte Fortíssima Muito Acho até que alguns clubes Vão ter aquela discussão Do Real Madrid Onde eu coloco O tal jogador Onde guardada a régua No devido lugar Como é que eu acomodo Tiro esse Coloco aquele Qual clube especificamente? O Palmeiras Tá com essa discussão Eu acho a do Palmeiras A mais forte A discussão mais legal De composição de time O Maurício e o Felipe Anderson São dois reforços De muito alto nível Eu sei que esses dois jogadores Eles são de muito alto nível É que o Cruzeiro precisava mais No volume O Cruzeiro foi impressionante Há sete jogadores Aí aumenta a discussão Por isso que o Campeonato Brasileiro Entre outras coisas É tão imprevisível Porque são muitos campeonatos Dentro de um campeonato Os times começam de um jeito Aí muitos mudam de técnico Impactados pelo estadual E aí você tem uma mudança De elenco Cara No meio da competição Uma mudança radical Esse ano teve um terceiro campeonato Que foi o da Copa América Isso Com nove rodadas Com o Flamengo Esfacelado O Inter Perdeu até o técnico Imagina o Rocher E o Valencia A janela do Botafogo Também eu acho O Alan e o Almada São jogadores De um nível muito alto Também Para o nosso futebol É verdade É verdade Aqui a gente já começa Campeonato em crise Porque a gente tem estadual Então você já estreia No Brasileirão Em crise A janela 19 do Flamengo Foi No meio do ano No meio do ano Foi Rafinha Rafinha Filipe Luiz Pabllo Maria Pablo Maria E o técnico Sim mas Sim Meio time titular E teve a não contratação Que salvou isso tudo aí Que foi o Mário Balotelli Porque se ele disse que sim Isso tudo aí Talvez não tivesse acontecido Acho que assim O Flamengo tentou o Balotelli Tentou o Pablo também E foi parar No maior centroavante Da sua história Que é o Gabigol Mas o Pablo foi antes Se a janela terminou Estou falando dessa Do meio do ano Ah o Balotelli Era na janela Do meio do ano O Flamengo soltou nota O Flamengo Encerra negociações Com o Balotelli Falamos da janela O grande Um dos grandes nomes Do Flamengo Já era roubado em 19 Mas tem gente Que acha que pode ser Solução em 24 5 anos mais roubada 5 anos mais roubada Quem é que salvou O Flamengo do Balotelli O próprio Balotelli Desistiu O Flamengo foi salvo De si próprio Ali nesse caso Mas assim Acho que o Thiago Silva Pode ser um jogador Muito determinante No Fluminense Nesse momento Que o time está Muito mal na tabela Acho que assim Ele eleva muito O nível do time Às vezes um jogador É capaz de mudar Muita coisa num time E o Thiago tem Essa capacidade O Coutinho Eu preciso ver ainda Um pouco Ele estava jogando Num futebol Abaixo Do que a gente tem Aqui em termos De competitividade Que é o Catar Mas com a qualidade dele Também já muda O Vasco um pouco Então vamos colocar Em prateleira Vou pegar os seus comentários O Coutinho estava jogando Ele fez 13 jogos Esse ano Vamos fazer uma Tieliste aqui Com alguns Dos principais reforços Não cabem todos Então a gente pegou 12 Dos principais reforços Na ordem aqui Está o Felipe Coutinho Caio Jorge Matheus Henrique Arezzo Do Grêmio Ainda não está Anunciado oficialmente Maurício Thiago Silva Alan Almada Bernard Cássio Felipe Anderson E Hugo Souza Do Corinthians A gente colocou Três prateleiras Bombástico Por exemplo Vou dar um exemplo Para Thiago Silva Bombástico Era titular do Chelsea Acho que vocês Vão concordar comigo Boa aposta Não tem o peso Do Thiago Silva Mas foi uma bela aposta E uma total Eu sei que ninguém Colocaria Bond Horroroso Ninguém ia votar Nesse sentido Então Um jogador Que é uma total incógnita Não sabemos O que esperar Procede Thiago Silva Bombástico Alguém vai divergir de mim? Não Procede? Bombástico Primeira prática Temos uma unanimidade Eric? Sim, sim Então Thiago Silva Fica como referência De reforço bombástico Vou um a um Eu vou um aqui Um a um com vocês Felipe Coutinho É bombástico É uma boa aposta Ou é uma incógnita Eric? Eu coloco Pelo que ele representa Pro clube E pelo movimento Que causou no torcedor A questão de recuperar A autoestima De gerar esperança De gerar expectativa Eu coloco na mesma Prateleira do Thiago Silva Sim, sim Com a capacidade que ele tem De transformar o Vasco Também E abre discussão Se ele não é maior Contratação Que o próprio Thiago Silva Sério, cara Pelo impacto Que ele vai causar Pelo impacto Que ele causa no Vasco Por todos esses motivos Comoção que foi no Rio de Janeiro Da torcida do Vasco Mas eu acho que isso tudo Faz parte do pacote Eu tenho convicção Que o Thiago Silva Entra e joga em alto nível O Coutinho Eu tenho uma certa dúvida Mas quem dá o voto São vocês O Thiago Silva Era meio 39 anos Uma coisa natural Ele vir pra cá Encerrar a carreira O Coutinho podia ter ido Continuar no Oriente Médio Podia ter ido Pra MLS Ele veio pra cá Competir Brigar Saber exatamente o que está sendo dito Sobre ele Acho que essa ambição dele E do Vasco Coloca isso aí em cima Eu acho que Quando a gente analisa Uma contratação Eu acho que também Tem que analisar Esse outro aspecto Fora de campo Claro que o mais importante É dentro de campo Mas o que ele representa Pro clube naquele momento O Thiago também Representa muito E o contexto Que o Thiago vai enfrentar Pode aumentar ainda A importância dele O tamanho dele Na história do feminino A exigência pra ele Vai ser maior Jogaram juntos A Copa de 18 Na Rússia Estavam no time titular Do Brasil O Caio Jorge Pra vocês Ele é incógnita Ele é uma boa aposta Ou ele é bombástico Martim Boa aposta Concordo Boa aposta Ele no Santos Parecia que ia ter Uma carreira meteórica E não vingou Na Juventus É uma esperança Que seja um novo Gabigol Que foi pra Europa Não explodiu Ele tem uma história Em seleções de base Muito rica Mas não vingou Até agora De acordo com a história Dele na base E naquela Libertadores Que projetava ele Como uma grande Ele chegou ao final Ele era titular Exato O Matheusinho Matheus Henrique Também já foi jogador De seleção brasileira Ele é bombástico Desculpa O Martim falou Boa aposta Boa aposta O Matheus Henrique Lino Tá em qual prateleira Pra você? Cara eu acho que Todo mundo aí É boa aposta É difícil de você Imaginar que um jogador Desses que chega Nesse ponto da temporada Não venha pra contribuir De alguma forma Assim Tá certo Você pode um pouquinho Mais a frente Chegar à conclusão De que não precisava Tanto desse jogador Pro elenco Mas eu acho ele Uma boa aposta Boa aposta Matheusinho Também É Martim Boa aposta Boa aposta E o Uruguai O Arezzo O que você conta Pra gente Desse atleta Martim Ele teve Boas seleções De base Mas também Não se Ele tem 21 anos Só É muito novo Ainda Eu acho que é Boa aposta Não é Não é bombástico Mas Também não é Tão incógnito Assim O jogador Que teve Até convocações Pra seleção principal Mas Não se firmou Na Europa Eu acho que boa aposta Fechamos o consenso Eu acho que é incógnita Incógnita Eu acho que assim Porque tem uma questão Do fato dele ser estrangeiro Da adaptação Adaptação Às vezes Não é tão fácil Pra um jovem Mesmo que Porto Alegre Tá muito perto De Montevidéu Tudo Mas assim Eu colocaria ele Num pacote de incógnita Os números dele Não são bons Não quer dizer Que seja ruim Apenas Precisa Mostrar um pouco mais Vou me render O Eric Aqui Acho que Dá pra botar Na categoria incógnita Incógnita Todo mundo é Ninguém sabe O que vai render Mas dá pra entender O que a equipe de produção De onde parte A gente imaginou o seguinte Eles jamais vão colocar Os jogadores Numa prateleira Que a gente colocar aqui Horrorosos Bagres Então vamos pegar leve É só se fosse eu Se reforçar alguém É um bonde Maurício O jogador Que disputou O pré-olímpico Com o Brasil Boa aposta Boa aposta Eu se tivesse Um excelente aposta Que fosse mais do que Boa aposta Mas é Ele é uma aposta Melhor que os dois Do Cruzeiro Mas não tem Essa prateleira Que não tem esse meio Do caminho No contexto do Palmeiras Eu não vou colocá-lo Como incógnita Não Ele é boa aposta Mas no contexto Do Palmeiras A incógnita é Que espaço Onde ele vai jogar Como ele vai jogar Que nível de aproveitamento Ele vai ter É muito difícil Eu vou subverter a ordem aqui E vou pro outro reforço Palmeirense O Felipe Anderson Em que prateleira Que ele está Eu coloco bombástico 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 Estava na elite da Europa Ele pode não ter A carreira que os dois Têm de Copa do Mundo Mas o momento dele Era de um jogador De alto nível Tecnicamente Dá até pra discutir Se ele não é o primeiro Dessa fila toda Tecnicamente Nível de jogo Quando você falou Que era o primeiro Coutinho Qual que é o primeiro Afinal São pontos de vista Diferentes O Coutinho É o impacto Sobre o Vasco E o que ele significa Naquele contexto O Thiago Silva Tem a dificuldade Do momento Do Fluminense Então Ele pode ter importância Mas o impacto técnico Depende de muito mais coisa Pro time brilhar Não vai conseguir brilhar O Felipe Anderson Brilha sozinho O Felipe encontra O porto mais seguro Dos três Ali em cima Sem dúvida Sem dúvida E o Alan Do Botafogo O Alan É uma tremenda Contratação Eu pra mim Tá na categoria Bombástico Eu acho o Alan Fora do comum Acho um tremendo Jogador Uma contratação Que eleva nível de clube De time Empurrar o resto Eu é que não vou me opor Seria o meio Do campo de aposta Faço minha culpa Faltou o excelente Aposta Mas eu acho que ele Tá mais pra bombástico Do que pra boa aposta Ele é da primeira Prateleira Se a gente botar Três prateleiras Ele tá ali E o Almada Campeão do mundo Com a Argentina Excelente aposta Eu acho um degrau Abaixo do Alan Eu também acho Que é boa aposta Abaixo do Alan Eu também acho Ótimo Já mostrou muita coisa Mas também tava Nos Estados Unidos Outra Uma questão de adaptação Também importante Cara E esse ídolo Que tá de volta ao Galo Pode estrear hoje Bernard Ele é bombástico Ele é boa aposta Ou é incógnita Eric Boa aposta também Eu acho bombástico Cara Eu acho o Bernard No contexto do Atlético O que ele é O tempo que ele levou Pra voltar E olha que Tentaram trazer ele de volta Acho ele explosivo Eu acho boa aposta Eu não Tô mais pra concordar com o Eric Do que pra concordar com o Lino De forma não unânime Bernard vai pra boa aposta E esse painel é maravilhoso Dois goleiros Que é o ex-goleiro Que é o ex-goleiro do Corinthians O passado e o futuro E aposta No Hugo Eu acho curioso Que ele seja especulado Pra começar jogando Porque não vejo No Matheus Donelli Nenhum problema Desde que ele assumiu a posição Pelo contrário Acho que ele evitou Coisas piores Pro Corinthians Mas se especula Que o Hugo já chegue Pra jogar hoje Inclusive contra o Criciúma Cássio É bombástico É boa aposta Ou é incógnita Bombástico Bombástico Eu acho boa aposta Mas foi pra bombástico E foi uma troca bombástica Porque você mexeu com o coração Da segunda maior torcida do Brasil Que tinha nele a grande referência E o Hugo Que surgiu de forma bombástica No Flamengo Muitas comparações Parecia o Dida Parecia o Courtois E aí ele virou mais problema Que solução no Flamengo Foi pra Portugal E agora vira aposta do Corinthians Ele é incógnita Ele é boa aposta Ou ele é bombástico Pra você Incógnita Concordo Sim Pode acontecer tudo Pode terminar o ano Sendo melhor Pode ser o responsável Por salvar o Corinthians Tem potencial Pra ser bombástico Até Vamos printar então Vamos printar O Corinthians Tem um problema Que me lembra O São Paulo Pós-Rogério Senni Qualquer goleiro do Corinthians Qualquer um Vai ter muita dificuldade Pra se substituir Não tá substituindo Só um goleiro Tá substituindo o Cássio Vamos printar Bombásticas Contratações Ficaram Tiago Silva Coutinho Felipe Anderson Alan E Cássio Boas apostas Caio Jorge Matheus Mateuzinho Maurício O Almada E o Bernard Incógnita O Arezzo E o Hugo Souza Tá bem Pode printar Se der ruim Depois você descobre A janela Tá só começando Sim 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 Falar então Desse novo O Iago Que estrou no Bahia É uma boa aposta Lateral esquerdo A gente não botou Mas ele é uma boa aposta Só tô lembrando Porque ele é uma boa aposta E o Bahia precisava De um lateral esquerdo Vai ser reserva Do Juba É que se encaixou Se adaptou Se adaptou Novo Corinthians Aqui por favor Vamos debater A estreia Do Ramon Dias Hoje à frente Do Corinthians Está aí as maiores apostas Dos clubes brasileiros Nessa segunda janela De transferências Pra você Quem foi a mais bombástica Deixe seu joinha Seu comentário Seu gostei Se inscreva Pra ajudar o canal Até o próximo vídeo